Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em três. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aereforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos três corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembarassado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral envolvido pelo corpo mental fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. em todos os nossos professores. Associação It Tangent